Música Em mais um avanço na política de atendimento ao adolescente em conflito com a lei, o governo do estado anunciou a demolição das últimas instalações da antiga UNIS em Cariacica. Construídos há 50 anos, os módulos A e B, os últimos ainda de pé, são dois grandes galpões que já estavam desativados desde março. O governador Renato Casagrande, o secretário da Justiça, a diretora do IASIS e representantes do Ministério das Relações Exteriores fizeram uma visita ao local. No próximo dia 25 de agosto, o Brasil vai participar da Corte Interamericana dos Direitos Humanos em Bogotá, na Colômbia. Segundo a diplomata brasileira Camila Gilquete, o Espírito Santo cumpriu todas as 22 condicionantes estabelecidas em um acordo internacional. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 11 de agosto, durante reunião com os representantes da Defensoria e do Ministério Público. A demolição desses prédios antigos consolida o conjunto de investimentos que o governo do estado realizou e que mudou completamente a estrutura física para o atendimento ao adolescente em conflito com a lei. As unidades são construídas por módulos que permitem organizar as internações femininas, masculinas e provisórias. Além da Grande Vitória, também foram construídas unidades em Linhares, no norte, e em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. O próximo passo é concluir o processo de descentralização do atendimento socioeducativo, terminar as transferências dos adolescentes que ainda são do interior para as unidades do interior, finalizar a proposta de reordenamento do atendimento como um todo. Então, o nosso próximo passo é o passo sistêmico. É um investimento no sistema socioeducativo, para que a gente possa, de fato, transformar cada vez mais esse sistema numa possibilidade de recuperação das pessoas. E a Unis não tinha as condições de receber, para recuperar, para resgatar vidas, não tinha essa condição. E o estado se organizou, fez os investimentos, nós estamos continuando a fazer esses investimentos, então isso possibilita que nós possamos chegar, isso possibilitou que nós pudéssemos chegar agora, neste momento, e, de fato, desativarmos completamente essa estrutura da Unis. E, de fato, desativarmos completamente essa estrutura da Unis.